O filho pródigo. Um homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao seu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os averes. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu. O filho mais moço, para um país distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. E depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar penúria. Foi pôr a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava a ele partar-se das vegetações, dos vegetais, que os porcos comiam, mas ninguém as lhe dava. Entrou então em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância. E eu aqui estou a morrer de fome. Eu vou levantar, irei ao meu pai e lhe direi. Meu pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Meu pai, estava ainda longe. Quando o teu pai o viu e, movido de compaixão, correu ao encontro, abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Meu pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou ao servo, Trazei depressa a melhor veste. E vesti-lo. E põe um anel em teu dedo. E calça os teus pés. Trazei também um novilho gordo. E matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho Estava morto E reviveu. Tinha-se perdido E foi achado. E começamos a festa. O filho mais velho Estava no campo E voltou. E aproximou-se da casa. Ouviu a música e a dança Chamou Um servo e perguntou O que houve? Ele lhe respondeu Explicando Voltou O teu irmão E o teu pai Mandou Matar um novilho gordo Porque Encontrou São E salvo Entristecido Ele não queria entrar Mas o seu pai saiu E insistiu com ele Ele então respondeu Ao pai Há tantos anos Que tecivo Sem jamais Transgredir Orde Alguma Tua E nunca me deste Um cabrito Para festejar Com os meus amigos E agora Que voltou Este teu filho Que gastou Os teus bens Com as meretrizes Logo lhe mandaste Matar Um novilho gordo Explicou ao pai Ao seu filho Tu estás sempre comigo E tudo o que é meu É teu Convia porém Fazemos festa Pois este teu irmão Estava morto E reviveu Tinha-se perdido E foi achado O filho pródigo A todos Bem-vindos Deixe o seu like Se inscreva no canal E em um próximo vídeo Nos vemos novamente Tchau